Música 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 Então vem os moleque no posto da Europa Música 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 Rapaziada, aquele avizinho Rápido, dia 13 do 8, a gente vai fazer O primeiro racha do Brasil, vai se Pique, mano, México, tá ligado? Os carros correndo raizão mesmo, carro de rua Não vai ser largada parada Os carros já vão vir andando 80 por hora Pra correr 300 metros, dá pra você ir lá Só assistir, o ingresso é na hora, 30 reais Se você quiser correr, vai Nesse Instagram aqui, chama eles Já vai direto em contato Mano, esse evento vai ser muito bom Eu vou estar lá, eu vou correr provavelmente Então qual lá pra gente tirar uma foto, trocar ideia e ver muito racha, fechou? Bora pro vídeo Música Não, começamos bem Começamos, voltamos a saída de evento, rapaziada Eu vou explicar pra vocês A gente tava um tempinho sem saída de evento Porque não tinha evento bom Pra gente poder gravar a saída Então só vou colocar saída de evento quando tiver algo top E é assim que a gente começa Com o maluco, zoeira Toca bem, mano Porque com a Amara não é fácil fazer isso A gente tá aqui no Drift Beat, é isso aí Já se inscreve aí no canal Que todo dia tem vídeo novo Beijo até, tripara pro vídeo Caralho Desculpa, mas benga é benga, mano Nossa Perera O que é isso que eu sou a cadeirante? Olá O cara voou com a sua cadeirante Por quê? Metendo louco as ideias Como se fosse, né, mano? Mano, eu vou montar uma dessa Automática Turbo Pra deixar com o ronco de RB25 ou 26 Flutter Escalar a 4 Tô com 300 de rodas safe Não vou fazer isso Mas o da hora é o ronco de Supra Nessas BMW De RB eu não... É bem parecido o ronco 4 Depende do que você jogar Mas pra mim parece mais um é Comenta aí, galera Os roncos das 328 Parece mais o ronco de Supra Ou o ronco de Skyline? Pra mim parece mais o ronco de Skyline Parece o ronco de Celta Mano Fiuk acertou demais na cor do Jetta Do Jetta É ele que escolheu o ronco do Jetta É, é verdade Oi, você viu que o Fiuk Ele é humilde Sim, gente boa pra caramba Eu já fui a alguns churrascos Que ele tava e tal E ele fica quieto assim Ele não é muito de conversar com a galera Só que eu acho que Quando ele tá com o amigo dele Ele se solta mais assim Tipo, só amigo dele Hoje ele tá mó de boa Ele cumprimentou todo mundo hoje É Dá uma calabostadinha Tô de Pix, cara Opa! Como assim? Na moral, esse Peugeot RCZ eu acho muito bonito Pra caralho, velho! Você viu como combina a cor preta nele? Combina, né, velho? Que roupinho desse... O Peugeot RCZ com motor THP fica perfeito Isso é louco Vamos! 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 Esse roubo é um absurdo. Isso é louco. Deus, que desceu. Ah, não, velho. É o Fit, calado. Ah, não, velho. Eu não tô batindo, pô. Eu não tô batindo. Você vê o Porsche, você vê o Mustang. Um Fit não batindo, você nunca mais vai ver na vida. Opa! Oh, não dá, não dá. Eu acho que é o que é frango na Porsche. Sério? É, aquele frango, sabe, bem matéria. Ah, sim, sim, sim. Parece eu, assim. Do nada, o RX-8, velho. Na moral, nossos vídeos são muito bons. Essa realidade é muito boa. O RX-8 rotativo. Rapaziada, nossa. Falou, bonitos. Que gato, Mel. O que vocês estão fazendo aqui? Gravou. Trabalhando um pouquinho. O canal dá uma merda. Eu preciso salvar ele. Vou ver mesmo. Deixa seu telefone comigo. Você tá ligado aqui. Tchau, bonecos. Tchau, se cuida. Bora, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, da rifa da Porni essa. Foi da rifa da Porni? Caralho, aí sim, hein. Valeu. Do nada, velho. Que que é isso? Caralho. Caralho, aí sim. É que é o senhor dirigindo. É que é do voo dele. Ele pegou emprestado. Justo. O voo dele tá na oficina. Tá, meu gatel, tudo bem? Mano, é um prazer, velho. Que isso. Porra. Da hora. Irmão, bom, mano? Tudo bem? E aí? Ô, você consegue tirar uma foto? Posso ir, por favor? Por favor. Ah. Quando começou a descer, eu achei que era um GTI. Eu não jurava que era uma E36. Ah, não. Claro, quando eu vi o carro, eu sabia que não era. Mas pelo motor, eu achei que era. Tô manjando muito. Tô manjando muito. Vamos lá. Chama, Phil! Chama! Ó, rapaziada, vai rolar um evento desse cara da Speed Junk. Agora sábado, dia 30. Quem quiser ir, mano, vai nesse Instagram aqui, ó. Fala, vem pelo Dub, que você vai conseguir o desconto, mano. Vai ter um Gria hip-hop cantando. Vai ter Thiago Romano, Shimazaki, Diego Uiga. Vai ter os carros mais rápidos de São Paulo deixando um racha Vai ser insano, velho Deu bom? Pegou? Deu, bom É nóis Tamo junto Aquela agachadinha pra dar aerodinã É 180? Não, 180 não era, deve ser 300 Ah, eu não manjo de Mercedes Esse carro era sensação na época que lançou Pô, o carro é mó luxo do meio Caraca, oxi É o segundo bandão que passa hoje Ah, não, velho Agora que... Nossa Tá gostosinho Você quer entrar aqui? Oi, Japa Oi Não tem como, ele foi tentar se esconder Mostra como você se escondeu Eu fiquei invisível, fiz assim Posição fetal Posição fetal é foda Tá bem movimentado aqui, você tá vendo, né Cadê ela? Deve estar com o namorado dela Nossa, a cara dele dava pra fazer um meme É, eu tô pra caralho Porra, Luiz Caraca É nóis, boa viagem, mano Tchau Boa noite Falou, boa noite Falou, boa noite Tchau, tchau 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 Pô, na moral, não é só porque eu sou apaixonado por CVC não, mas esse é maravilhoso, velho. Sinta a Project, rapaziada, tá inscrito aí o Instagram dele, segue ele lá. Ô louco, é GT esse daí. Ah, é esse aí, ó. Duas portas ainda. Duas portas ainda. Duas portas ainda. Duas portas ainda. Opa! 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 Opa!